Eu estou com um pedaço do Meimer Eu estou com um pedaço do Flámito Você está com um pedaço? Não, não, não Você está com um pedaço? Não, eu estou com um pedaço para a vida Isso é só mesmo Um pedaço ao set existem Eu te vi um pedaço ao mesmo Um escomulo Vocês pensam que não sei se espalhar Mas obra três anos E nós mesmos e nós fizemos um pedaço Eu estiangos 我 compito Eu adoro O que é o que é o que é o que é o que é? Depois Depois Loko Apocalized L świat Mas A Il Dos A 2 2 2 3 4 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. o que você está falando? O que é o Ed? O Ed? O Ed? O Ed? Não. O Ed é o Ed? O Ed é a hora que você está fazendo, o Ed é para o Ed? O Ed é para fazer o Ed é para o Ed? É para o Ed? É para o Ed? O Ed é para o Ed? Seu líder, oмос, o povo, o povo, o povo, a população, não, o povo, o povo, o povo. O povo, Ele vai começar comomos pracar emir 생각을, Ele vai começar a achar o futuro, note que ele está na tara pra trás, ela está na tara pra cá, ela está na área, E aí O que é que você diz aqui? é um artigo que se atribosse, se atriba com o est boneca E até a frase, E aí a minha irmã. e para nós existe um tempo que nos parecem faz isso que invita a atterr sobe é um pouco de poesco o que eles ficam todos lá então eles estão em símães não eles vão vir para o rebe do pont de novo não eles vão vir para o rebe não é o rebe todos são em segra eles vão vir eles vão vir em vir em vir em vir com o rebe o rebe o rebe e nos dizem que o rebe o rebe nós vamos O que foi? Vai pra ver o que foi? Ele disse que ele não tinha nada. Ele disse que ele era uma vez. Ele disse que ele era uma vez mais tarde. Todos os dias mais tarde. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Toda toda hora. Todo dia a vez é o mesmo tempo. e aí existe a barma que é o aluno Cristo Aluno a barma a barma foi Chase Ela diz, ... ... ... ... ficar nele, a gente não se tira o bar. Ele não se tira, o bar. Ele começou a começar, ele se lhe diz, que todos os juntos se tira o alajamento. Um pouco a gente não sabia. O barro Loshan, que todos eles se tira o alajamento, se tira o meu alajamento, como disse uma coisa, que eu lhe disse lá, que as pessoas... Ele se fez um português, um português se tira a nossa natura do Rezo, do Apricos, do mundo. Ele se tirou de todos os tадdicos, de novos da igreja, e a gente não tem nenhum do Evangelho. E aí, o Evangelho, você não pode aparecer no mundo. Ele se encontra no mundo. Mas como ele se encontra no mundo é tudo o que ele faz para começar a ser a ser. Ele está aqui, o Evangelho, o Píro que tem Rabeleza, ele está aqui na Israel e naquela época, em 5 anos, O que é o que é o que é? Eu sou um homem que eu falo para eles. E isso é o que eu digo. Eu sei lá, eu sei o doggão, eu sei o doggão, e eu sei o que eu fico, mas o que é? O que é? O que eu sei o que é o húngar? O que você diz? O que você fica o húngar? Ou não, eu sou o que você faz. Mas Içok pergunta o Senhor dos Médicos, o que é que é o que é? O que é o Merkóve? O Merkóve não tem alguma coisa. O Merkóve não faz o que é o húngar. E o Merkóve não faz o que é o que é o homem. O que é o que é o que é o que é? O que é isso? é um brilhante depois do outro bairro e ele se levou em luft então é mesmo no céu agora vamos a chegar na segunda parte e vai sair em 3 blocos e o outro vai sair em 3 blocos vai sair em 3 blocos vai sair em 4 e depois vai sair em 3 blocos vai sair em 3 blocos vai sair em 3 blocos vai sair em 3 vai sair em 3 O que é isso? essa é a caliaba, é só um início. Em viro, em viro sempre, quando não disse que eu qualei, porque ele queria ser um o trướcista, ele queria ser o primeiro time, tipo assim, Eita que eu vou achar um. Ele queria dar, né? Entendi. Ele queria dar, né? Ele queria dar, né? Ele queria dar, né? Ele queria dar Se você quiser darme, não sei não. Você vai se passar com o arroz ou não. Você vai se passar com o arroz. Você vai se passar com o arroz e não tem o arroz. Você diz, é muito bom. Você não direita que você precisa de ticela. Você viu os canços ou não... Você viu, tem os canços ou não? Você viu, se você já vai se passar com os canços. Você vê que você não tem nenhum ponto. Você diz, é zien que você quer fazer um galeiro. Uma pessoa eats, o que comer? E vou poder falar de Pala Madriga. O normal, o homem... Eu preciso ir lá para mim. Eu preciso ir lá para você mesmo. Eu não gosto muito bem, eu não quero ir lá. Eu vou lá. Asiallam, não eu falei, você não é um 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 um. Eu falei que é um 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 deus eus. Então, me ajudam a falar. Eu estou aqui. Eu estou aqui. É só a cabeça... É só dois pessoas que têm um um. Não? Não. Isso é o Izzok! Izzok é o homem! O que? Eu sempre esqueço o Master. Se você quiser que você conheça o Master, você pensa o Master. Ele diz assim, não, não diz assim, não diz assim, não diz assim. Ele diz assim, não diz assim, não diz assim de dois anos. P. É, ele diz assim, não diz assim, mas... Não, não diz assim, não diz assim. Por que? Você está com a cabeça. Você está fazendo um coração? Você está fazendo um homem. Você tem que dizer, ele quer ir. Ele quer ir. Eu posso fazer isso. Eu não sei se você está com essa coisa. Você está falando em uma coisa? Eu não sei se você está falando em uma coisa. Você está falando em uma coisa. Alguém quer ter uma coisa. Mas o que é problema é? Mas o que é que você está falando? Você tem que olhar o direito, por que você irá. a gente não vai fazer isso. Esses são os quais que eles fazem o que eles fazem. O que eles fazem assim é que eles fazem o que eles fazem? É assim que o que eles fazem aqui é um prazer. Os quais eles não falam, escrevemos que o que eles fazem lateral, o que já falam no meu exame. Eles falam no meu exame, mas não falam no meu exame. Ele faz com a minha exame assim. Não falam no meu exame. A minha exame de graça, Nós falamos por isso que não é o mercado, é o pessoal que não tem a merca. Todos os princípios, eles não têm muito profissão. Eles devem ter que não. E eles encontram a permaquedadinha, onde a permaquedadinha são todos os opos. Também como a permaquedadinha, o que a permaquedadinha era a permaquedadinha. Cabeça a permaquedadinha. Então era a permaquedadinha, que era a permaquedadinha. E essas permaquedadinhas eram todos os opos. A permaquedadinha, Eles esperam que se tratam de qualquer nome naqueles galéados. Eles sayam que aqui estava o refleto de mercados, mas não era para você. Eles falam que o nome do regime de Jesus 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 Jesus. o que é que você faz um bom dia? Isso é o primeiro que a gente faz um bom dia e a gente faz um bom dia o que o que é que você faz, no bairro? Antes de ir embora não... não... não é só um bom dia mas é claro que a gente vai lá e ele vai lá para o que é o bom dia, o bom dia o bom dia, o bom dia, o bom dia O que é o que é o que é o que é o que é? Porque no seu envio é o único que nunca fez, porque é o que sempre a gente liga para o pessoal. Tanto isso é importante! Você sabe que temos um microbeiro que precisa de algumas pessoas, mas não é muito interessante ou não é muito importante, mas não é importante. Não é importante ninguém, mas isso é o mesmo que os pessoalmente se torne. O signo é uma expressão e um mesmo que ele nos ensina. Portanto, esse é o motivo. E que vocês precisam fazer o pessoal com o pessoal. Agora, nós vamos nacionar! O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?